Tu acha importante se vacinar? Sim. Claro, sim. Inclusive, eu me vacinei. Com certeza, é essencial para a nossa sociedade. Por quê? Porque a minha mãe, por exemplo, está gripada há 30 dias já. Porque ela demorou para tomar a vacina da gripe. É importante a prevenção, para não ter risco de ficar hospitalizada e mal, tem que se vacinar. Porque nos previne de muitas doenças e todo mundo acaba ficando imunizado. Em 1998, o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo que associava o autismo em crianças com a vacina da tríplice viral, sarampo, rubeula e cachumba. Muita gente na época parou de vacinar os filhos. Anos mais tarde, o estudo foi desacreditado pela comunidade científica e o médico perdeu sua licença. Mas 20 anos depois, essa desconfiança com as vacinas continua. A outra situação que faz esse movimento antivacina crescer é a facilidade de informações não verídicas, sem conhecimentos científicos, que vão pelas redes sociais. E o boicote às vacinas vem causando surtos de sarampo na Europa e até o reaparecimento de doenças praticamente extintas, como a rubeula. Ainda hoje, vacina não é uma unanimidade. Há quem defenda, há quem tenha dúvidas e há quem se oponha radicalmente. Gisele, por exemplo, não vacina sua filha Lalita desde que ela completou um ano. Aposta em uma dieta vegetariana e o contato com a natureza como fatores de imunização da filha, hoje com dois anos. O sistema de vacinação, dentro do que a gente depreendeu, enfim, ele é voltado para um público nacional, para todas as realidades do país. Então, o tipo de criação de uma criança que recebe uma alimentação adequada, que tem a amamentação do peito, que tem condições de saúde adequadas, não é um tipo de criança que vai sofrer com um vírus que ataca e pode levar a óbito crianças mal nutridas, crianças com péssimas condições de higiene, de saúde e de cuidado. Já Cássia, mãe da Lina, de cinco anos, vacinou sua filha integralmente segundo o calendário de vacinação do SUS. Porém, ela acredita que as clínicas particulares acabam abusando da preocupação dos pais e oferecendo vacinas desnecessárias por valores absurdos. Como a culpa é inerente aos pais, o mercado se aproveita disso. E se aproveita disso muito por essa coisa do terrorismo. Pô, tu tem um filho, ele é a coisa mais preciosa da tua vida. Este pediatra explica que mesmo crianças saudáveis podem contrair doenças como gripe, meningite e sarampo. Apenas a evolução da enfermidade é que seria mais grave para crianças desnutridas. O risco não é só para si, o risco é para a população. Porque se o indivíduo pega uma doença infecciosa, mesmo que não seja grave, ele pode passar para um indivíduo que esteja com a sua imunidade alterada. Vacinar é um ato de cidadania. Então, é importante vacinar porque nós estamos participando dessa nossa comunidade.